E fiquem ligados, pois neste domingo já teremos a 14ª corrida da temporada da Fórmula 1. E se você não quer perder nenhuma emoção do Grande Prêmio da Bélgica, se liga neste vídeo, pois iremos trazer o horário da transmissão na TV Band e também da reprise no Band Sports. Então já deixa anotado aí, pois a partir das 9h30 da manhã, horário de Brasília, teremos o início da transmissão do Grande Prêmio da Bélgica na TV Band, no aplicativo da TV Band, o Band Play e também no site da Band. E a largada da corrida será às 10h da manhã. Aqui no Point F1 teremos o resumo da corrida assim que ela terminar. Então se você não quer perder nenhuma informação, se inscreva no canal e ative o sininho. E para quem quer assistir a reprise do Grande Prêmio da Bélgica, já deixa anotado aí, pois a reprise será transmitida no Band Sports a partir das 8h da noite. Bom pessoal, lembrando que essa é a última corrida antes da pausa, antes das férias de verão da Fórmula 1. Então não vai perder esse Grande Prêmio que promete ser emocionante. E agora vamos com aquela tradicional pergunta que sempre faço aqui nos nossos vídeos. Para quem vocês estão torcendo para vencer o Grande Prêmio da Bélgica? Será que largando da 11ª posição, Max Verstappen vai conseguir vencer essa corrida? Ou será que teremos uma vitória do Charles Leclerc, que vai largar na frente? Ou ainda uma vitória do Lewis Hampton ou das McLaren? E claro, pode ser que também tenhamos vitória do Sérgio Pérez, por que não? Mas bom, quero que vocês deixem nos comentários para quem vocês estão torcendo. Se curtir esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, um forte abraço e tchau!